Oh, anda cá, mazé, estás a olhar para a saída de emergência ou o quê, pá? Estás a usar comigo ou o quê? Fazer um treino de braceta para ver o que é que tu vales. Vais fazer comigo e depois este porco vai fazer a seguir, ok? Braço, para não entrar em lado nenhum. Vamos embora. Já aqueceste bem, já está tudo pronto. Isso, exatamente. Então vais fazer primeiro séries, super séries de supino fechadinho, com os cotovelos bem a roçar o tronco, 10 repetições... Oh, peraí a minha toalhinha. 10 repetições aqui e depois 10 repetições de curl na barra em Z, ok? Vamos embora. Quando eu digo supino fechado, não é fechado a este ponto que só vais dar cabo dos pulsos. É fechado à largura dos ombros e com os cotovelos para dentro. Isso é que é o mais importante. Aqui, ao contrário de quando falamos em performance, que tens que tocar com a barra no peito, aqui não é preciso. Ficas ali a dois dedinhos do peito, que é onde sentes o tríceps mais sobrecarregado. E até podes utilizar os polegares à volta da barra para ter um bocadinho mais de noção do tríceps a trabalhar. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Carrega bem esse tríceps. Agora vamos ao curl bíceps. Gosto de utilizar esta barra em Z, porque dá uma posição um bocadinho mais neutra às mãos. E vem aqui acima, desce devagar. 1, 2. Faz aquele barulho de baloiço, irritante. Tipo o barulho do The Ring. É a vez de quem? Bora. Estás pronto, meu puto? Isso, vai lá. Bora. Onde é que tu vais, meu porco? Não, tira lá esta merda, meu. Então porque é que achas que eu pus os pequeninos ali dentro e os grandes de fora, meu? Tiras os grandes, porque és com os pequeninos e não te esqueças de meter essas molas. Higiene de ginásio, meu. Já esse boné, eu não sei não. Bora lá. Achar que isto é a Madonna, meu. Vai lá ouvir peruca para o outro lado. Bora lá, tira lá isso. Bom, bom. Exatamente, bom. Isso, coloca. Agora quer ver isso bem fechadinho. Quer ver esses cotovelos a roçar esse lombo porco. Bom, exatamente. Pés bem colocados no chão, a sentir bem o chão. O rabo nunca sai do banco. Isso, bem fechadinho. Esses cotovelos. Boa. Esses braços todos sujos, dos matraquilhos, meu. Bora lá. Estás a descer muito rápido. Deixa um bocadinho mais devagar. São 10. Bora, já vais na terceira. Pronto, é isso. E dá mais uma. Boa. Isso, cotovelos para dentro. Não toca no peito. Senta ali. O tríceps é para ter que fazer essa gestão, essa estabilização. Dois dedos acima do peito. Isso. Agora vai para aqui. Que foi a mesma coisa também. Como vês, os pesos pequeninos estão por dentro. Boa. Muita disciplina neste ginásio. Aqui não se brinca. Bora lá. Tenho horas depois. Bora, posição direita. O que é mais importante é tu carregares bem os bíceps, fazendo devagarinho a fase excêntrica. Levanta lá para cima. Isso. E agora desce devagar, ok? Ombros para trás. Isso. Dois. Três. Vai mais abaixo. Quatro. Isso. Cinco. Boa. Cresce bem essa besnaga. Seis. Sete. Não vale rir. Bora. Oito. Olha este gato aqui a filmar. Nove. Câmera-me. Nem mesmo giro. Bora. Dez. E devagarinho para baixo. Boa. Vamos fazer três super séries disto e vamos para a próxima. Próximo exercício. Eu nem sei bem que nome é que é dar a isto, mas é um exercício que eu vejo muito a malta do futebol americano do NFL a fazer. Vais-te inclinar e quanto mais baixo tiver a barra, que pode estar aqui na rack de agachamento ou na Smith, aquela máquina, aquela multi-power, não é? Com os ganchinhos para os mariquinhas. Quanto mais baixo tiver, mais difícil é o exercício. A ideia é ficares em prancha, aqui, pernas bem afastadas, calcanhares para cima, mãos à largura dos ombros, vais com os cotovelos para dentro, visitar com a cabecinha lá abaixo e com as voltas cá acima. Isso mais uma vez foi o que ela disse. Aqui. E dois. Fazer dez repetições. Controladinho. Deis. Sete. Oito. Nove. E dez. Ah, um pump. Pump no tríceps. Agora, bora. Anda. Inclinado. Banco inclinado. Para quê? Para sentir mais aqui a tensão e o alongamento do bíceps. Aqui. Uma mão de cada vez. Vou acima e deixo em supinação. Um. Dois. Dois. Três. Três. Ah, queres-te essa batata? Cinco. Cinco. Seis. Sempre controladinho. Seis. O é que fica à porta? Sete. Sete. Oito. 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 Tomou dez. Isso. E dez. E devagarinho a descer. Ah. 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 Isso, isso. Faz lá. Faz lá. Não consegue, né? Achas que era aí, meu tanque? Estava a gozar? É na terceira, meu. Aí tinhas de estar em pé para fazer essa merda. Bora, na terceira, terceira. Boa, estás a ver, olha. Uma, duas, três, quatro. Ele meteu na quarta. Sabe fazer contas, este porquinho. Baixa uma, puto. Estás a brincar comigo? Ok, baixa lá isso, meu. Estás a perder pump, estás a entrar em catabolismo, estás a perder músculo, vais ficar pequeno. Toda a gente vai gozar contigo. As bebidas não vão gostar de ti. O que é que se vai passar, puto? Bora lá, vá, bora. Isso. Inclina bem esse corpo. Mete-me nessa prancha. Afasta bem os pés. Afasta os pés. Afasta os pés. Isso. Os pés tentam estar à largura dos ombros. Bora. Agora, com escutas eles para dentro, a tua cabecinha, isso, vai abaixo e volta acima. Um. Exatamente. Sente-te bem a carregar estes tríceps para ficarem enormes. Como é que é o foco? Olha aqui, olha aqui. Isso. Quatro. Cinco. Boa, já não está uma desgraça. Seis. Força no abdominal para a encar não ir para a frente. Sete. Oito. Missão direita. Nove. E dez. Agora vamos para o bice. Anda para o bice. Está quieto? Não, não. Onde é que está? Oh, que caralho essas dez. Os seis não há. Não há seis, puto. Tens que fazer com dez. Bora. Bora. Não sei se consigo. Também não. Bora, puto. Está tudo a olhar para ti. Sem pressão. Isso. Braços bem esticadinhos e sobe. Isso. Exatamente. Mas a descer não voltas a fazer semipronação. Voltas em supinação. O que é que é supinação? Isso. Ora bem. Eu achava que ia ter que explicar tudo. Boa. E desce devagarinho. Bom, é isso, puto. Isso. Para de olhar para mim, puto. Olha para o bice. É para isso. Tens que olhar para o bice. Pensa. O que é que é a Mind-Muscle-Connection? Quantas tens? Bora, meu puto. Ficado bem grosso. Isso. Devagarinho a descer. Está sentindo-se a ficar grande? Boa. É sobre esse balão. Agora passamos cá para cima. E eu tenho que falar mais baixinho aqui. Está cheio de gente. Mas o que é que vamos fazer? Vamos pegar na corda aquela com que tu costumas fazer o pushdown. Mas vamos passá-la toda para uma das pontas. Ok? A roldana vai ser a roldana cá de baixo. Viras ao contrário. E daqui, encontras o ponto em que já estás em tensão nesta fase. E daqui, cá para cima. Um. Dois. Um. Não é preciso ter o cotovela apontar para a frente mesmo, mas também não todo para o lado. Aqui um compromisso. Quase 45 graus. Mais duas. Nove. Mais uma. Dez. Troca de mão. Mesma coisa. E um. É que aqui eu sinto mais a tensão na fase excêntrica. Mais uma. E vamos terminar o bíceps com TRX. Este é daqueles que eu sinto mais o pump mesmo no grosso do bíceps. Inclinas-te para trás. E daqui, vais levar o TRX até à tua testa. Aqui. Um. Dois. Mantei-se sempre em suspiração. Três. Quatro. Cinco. Deixe devagarinho. Não te deixes cair. Seis. Bora. Isso mesmo. Agora. Há quem esteja mais habituado. Há quem é engraçadinho. Há quem esteja mais habituado a fazer este exercício com um haltero. Mas com o haltero tens uma coisa muito grossa na mão. Pronto. Lá estou eu. Lá estou eu com as piadolas. Mas por acaso estou mesmo a falar a sério. E mais diferença terias que ter uma boa rotação externa do ombro. E falta de mobilidade é uma coisa que acontece muitas vezes. Para tu teres algo tão voluptuoso a passar atrás da tua cabeça. Aqui tens uma corda. Além de que ela faz mais tensão por causa da roldana aí para baixo. Portanto na fase excêntrica sentes um pouco mais. Consegues carregar mais o tríceps. Agora depende um bocadinho. Olha lá. O que é isto aqui? Agora depende um bocadinho. Do teu feeling, não é? A hipertrofia é uma coisa muito pessoal. O Pissarra provavelmente não está a sentir nada. Mas ele também não tem músculos. Olha lá. Este planozinho assim. Vejo o que é que está aqui à tua frente. Estou a brincar. Vai, segue, segue, segue. Bora, bora. Quanto mais inclinado estiveres aqui, mais difícil se torna o exercício. Portanto tenta não inclinar demasiado. Assim não é? Exatamente. Agora levas as mãos à tua testa. Estica bem os braços. Isso. Controla bem o movimento na descida. Para de olhar o espelho. Olha lá. Boa. Sente-te bem esse pump. Concentra-te. Mind muscle connection. Concentra-te na cabeça do bíceps. Bom. E desce devagarinho. Isso. Fantástico. Fantástico, meu puto. Como vês, em muito pouco tempo, vais de quê? 20, 30 minutos no máximo, fazes um grande treino de bíceps e tríceps no teu ginásio. A ideia é dar-te ideias para tu, de repente, com os cabos, exercícios daqueles que tu estás sempre habituado a fazer e se calhar até já nem sentes tanto estímulo porque estás farto, de repente mudas aqui uma coisinha e já sentes muito mais. Portanto, a ideia é sempre dar-te ideias. Continua a dizer o que é que tu queres ver com este porquinho. Eu já fiz abdominais, já fiz perna e já fiz agora bíceps e tríceps. Ele está sempre contrariado, mas quanto mais tu puxares por ele para ele fazer, ele vem comigo e eu mostro-te como é que se fazem também as adaptações entre um gajo que está impecável e outro gajo que está uma desgraça. Se fizeres like e partilhares este vídeo, eu garanto que o teu bíceps cresce um centímetro e o tríceps, como é sempre um pouco maior, cresce um centímetro e meio. Primeiro, será que uma bola vou fazer seis de um lado e seis do outro? A ideia é arremessar a bola, tipo... Ah me, ah me, ah me, contra a parça.